Olá, iluminados! Tudo bem? Três fitinhas de uma palestra assim como já é raridade estamos aí trabalhando estamos ouvindo ao fundo a primeira parte o lado 1 da fita 1 que tem uma mulher falando que não sei quem que é essa mulher a voz é muito parecida com a irmã dele mas eu não sei se ela participou de alguma reunião se ela estava engajada nesse movimento com ele o ano foi 1988 na época eu tinha só 18 aninhos não estava nem aí pra isso então não sei dizer ele também nunca comentou comigo sobre essa possibilidade e ela hoje está inacessível então não tem como saber esse tipo de informação achei um filtro porque a fita está muito a gravação ficou muito baixa muito baixa então eu falei nossa vai ser perdido esse trabalho porque estava muito baixo fiquei desanimado então eu comecei a pesquisar algumas coisas me veio uma intuição boa aí e acabei achando um programa que tem um filtro e esse filtro também é uma demonstração ele é um filtro que tem que comprar eu falei eu não vou comprar eu vou experimentar porque não é uma coisa que eu vou usar constantemente não é uma coisa que eu uso constantemente porque é só faço esse trabalho aqui só com essas fitas aqui eu não achei viável então estou usando a versão gratuita mas funciona bem e limpou muito bem a fita ficou muito limpinho o som fica bem ressaltada a voz embora como ficaria muito melhor se a pessoa que gravou ou fez a cópia da fita tivesse feito um cuidado pra isso mas naquela época as pessoas não se preocupavam tanto com isso ela simplesmente copiava a pessoa ouvia o toca-fitas dela e acabava fazendo aproveitando a a palestra então agora como a gente está querendo fazer esse trabalho de digitalização de passar pra internet disponibilizar pra quem possa querer consultar pelo site e pelo canal no youtube então a gente está fazendo esse trabalhinho aqui mas está legal está indo aqui dessa fita a última então tem só o primeiro lado o outro lado está totalmente em branco não sei se apagou não tem registro não tem nada e não sabemos quem é essa mulher que está falando vamos lá faz parte da do show é uma coisa bacana estamos vendo aí outra coisa que eu queria falar é sobre o site que as pessoas estão visitando a Laís ela se prontificou a colocar gravações com a voz dela sobre uns textos ela pediu autorização a gente deu e ela fez terminou está lá no site dela vai aparecer aqui em algum lugar e mais uma vez agradecer o empenho dela também com relação à revisão que ela fez na leitura ela descobriu que tinha parágrafos num livro que estava repetido e também uma numeração que estava errada num outro livro então é uma colaboração extremamente bacana outra colaboração é da Sueli que tem feito convites aí bastante incisivos para os amigos conhecerem o canal né ela pegou a turma ali vamos lá vamos conhecer vamos dar uma força e obrigado mais uma vez a isso pelo empenho pela é convocação dos dos parentes e amigos a todos que estão ouvindo que quiserem ter o mesmo impulso é legal viu a gente está fazendo uma divulgação aí no canal e que vamos ver os resultados então é isso aí começamos fevereiro 2024 e vamos até a próxima ai não se esqueçam é começa agora segunda-feira né dia 5 segunda-feira dia 5 de fevereiro começa a nova série Assim Como Já É não percam grande abraço